Música A novinha tá na onda, ela bebe até cair Eu piripaque do Chavis Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito, muito feliz de estar gravando esse vídeo Finalmente eu cheguei aos meus 100 inscritos aqui no canal Eu tô muito feliz por isso, coração de gratidão E para comemorar, eu encomendei um bolinho da Jace Eu vou deixar o arroba dela aqui Que o bolo dela é maravilhoso E aí eu vou mostrar pra vocês todo o detalhe da mesa Como colocar o bolinho, vou colocar beijinho, o brigadeiro Vou mostrar eu enrolando também o brigadeiro Vou mostrar tudo aqui pra vocês Gente, eu tô muito feliz Algumas pessoas podem virar e falar Mas 100 inscritos não é nada Pra mim é tudo Porque é gente que eu nunca nem vi na vida Se inscrevendo no meu canal E eu tô muito feliz, de verdade, gente Então bora lá comemorar Eu vim aqui no Maringá comprar Bandejinha pra brigadeiro E vou ver se eu acho aquele foguete que faz Ó gente, acho que eu vou levar esse de florzinha vermelho Que é do YouTube Tá 9 reais Ó de florzinha Vem 40 ó, com 40 Ó os negócios de confete Tá Tem de 18 Tem de 14 23 Esse aqui é só de revelação Eu vou pegar esse aqui, ó Acho que eu vou levar esse aqui, ó Esse aqui é pra mesa, né Pra 10 reais Aí tem Minha mãe tá me mostrando umas florzinhas aqui, ó Pra colocar na mesa Ai, que bonitinho Tá quanto? Não tem preço, gente Coloca preço Mini flor Acho que eu vou levar Eu vou levar esse copo aqui, ó Porque ele é meio colorido, ó Eu ia levar, mas 12 reais Vou pagar nada 12 reais não pagando Pra eu ir lá trocar Tem preto Vou levar acho que preto Tá bem mais barato Prezi minha mãe no mercado Mãe Mãe Aqui, ó Gente, aqui é uma perdição Olha isso, cara Cheio de doce Hum Olha eu fazendo um jabá Do Maringá Oi Gente, eu tô indo agora Buscar o bolo E quando eu chegar Vou fazer o brigadeiro E o beijinho Cheguei aqui, ó Vamos buscar o bolo Cadê a Jace? Fica com a companhia Olha, gente Como ficou lindo E o bolo dela é maravilhoso É muito gostoso Vou começar agora A fazer o brigadeiro Eu não vou fazer muito Porque não tem muita gente Aqui em casa, né Então eu vou fazer Só essa metade aqui De leite condensado Vou colocar mais um pouquinho só Ó, gente Pro brigadeiro Eu vou utilizar O leite condensado Nescau E margarina É o brigadeiro comum, né Brigadeiro caseiro Eu vou abrir, ó Mais um pouquinho E colocar Só um pouquinho Aí, ó Tá bom Ó, não foi muito Tá vendo, ó Não foi muito Coloquei Agora eu vou colocar Nescau Nescau mesmo E Vou colocar, acho que Três colherzinhas Vai ficar bem Pretinho Vou colocar mais um Coloquei quatro, ó E agora Eu vou vim com a manteiga Ó Vou colocar uma colher Cheia E Vou ligar o fogão E ficar mexendo Até Desgrudar Da panela Ó, gente Ele já começou a desgrudar Da panela Tá vendo, ó Ó, eu vou colocar Nesse prato branco Pra ele esfriar E a gente poder Modelar ele Agora eu vou começar A fazer O beijinho Então o beijinho Eu vou utilizar Aquela outra lata Do leite condensado Agora eu vou colocar Uma colher de manteiga E Eu tenho esse coco aqui, ó Que tá aberto já Então eu vou colocar ele Deixa eu ver Ó Ó, não coloquei tudo Sobrou um pouquinho Porque senão Ela tá muito pouco Pronto, já fiz Ó, o brigadeiro E o beijinho O beijinho, gente É o mesmo esquema Desgrudou da panela Igual o brigadeiro Desgrudou da panela Já era Já tá bom Agora é só esperar Esfriar Pra gente já começar A enrolar Gente, agora eu vou começar A enrolar o brigadeiro Tá bom? Ó, o brigadeiro Tá aqui Que eu vou pegar aqui Antes disso Eu vou passar Manteiga Na minha mão Ó, fiz uma bolinha E agora eu vou jogar aqui, ó Hum, delícia Agora eu tô enrolando o beijinho E agora eu tô enrolando o beijinho E agora eu tô enrolando o beijinho Digo E aí Em ? Por favor Fui 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 Já tomei um banho, tô linda e maravilhosa Hoje tava mó solzão, vocês viram eu com roupa de shorts e blusa, tava mó sol E hoje já tá mó frio aqui em São Paulo Vai entender esse tempo Então pronto, já tomei banho, já me arrumei, ó, linda e maravilhosa Pra gente poder cortar o bolo e comemorar, comer bastante Gente do céu, levou um susto aqui, mano, tô com o ouvido todo louco A Tiffri mexeu a câmera, porque ainda levou um susto, fez um barulho, tipo Vocês devem ver o barulho, acho que eu vou colocar barulho E ficou muito barulho, levou um susto Mas é muito lindo, ó, só tá com o fete dourado Agora bora cortar o bolo, vamos lá, vamos cortar o bolo Ó que lindo Tá escrito ser inscritos, eu amei, a Jace arrasa Gente, já me arrependi de ter soltado esse negócio Ó a sujeira É agora, vou ter que varrer tudo É a preguiça Gente, o primeiro pedaço é pra vocês, é claro que são meus inscritos Porque vocês são maravilhosos, tá? Então o primeiro pedaço, sinta aí vocês comendo junto comigo, tá bom? É, vou comer agora E já vou finalizar o vídeo Então muito obrigada por todos que são inscritos no meu canal Um beijo, fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo